Bom, a nossa pergunta foi sobre as primeiras avaliações desse ato, principalmente tendo em vista a luta pela liberdade do Lula, como o companheiro Rui Costa Pimenta avalia esse ato, o tamanho do ato e tudo mais. É isso. Bom, estão ouvindo bem, companheiros? Estão ouvindo bem. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. E eu acho o seguinte... nós saímos do ar por volta das quatro horas, quando estava começando a última parte dos oradores, que eram os presidentes dos centrais, a maioria das quais, pelo que eu pude reparar lá, só mandou mesmo os presidentes. Não sei se isso é uma grande contribuição para a luta pela invitação de Lula, mas parece que não. O que nós notamos foi que o ato era pequeno, não sei se você vai falar um pouco agora, porque estava sempre chegando um agente, coisa de 5 mil pessoas. Inclusive, dá para perceber que uma boa parte do ato, coisa de 20 ou 25%, foi a mobilização feita pelo próprio pessoal, pelo caso da plenária TV, que levou o pessoal lá. Nós fizemos uma plenária, pelo menos uns 300 militantes do pessoal e mais filiados, simpatizantes, etc. O pessoal ficou bem aquém das expectativas. Nós estávamos precisando de uma grande demonstração de força, mas essa demonstração de força não houve. E acredito que parte dos atos que não tiveram uma demonstração de força. Bom, companheiro, eu queria saber sobre a gente, na plenária dos comitês, foi discutida a necessidade de fazer atividades dos comitês. Uma delas é a conferência aberta dos comitês contra o golpe, do PCO. Aí, a gente queria saber a importância dessa conferência e como vai ser a mobilização para isso, tendo em vista a luta contra o golpe. Nós estamos apresentando um período de confusão política para a Lalião. Onde as perspectivas... Estou tendo um barulho daí, não sei se... As perspectivas não estão muito claramente definidas. Se existe aí uma certa ofensiva, digamos assim, dos setores diretistas... Do PT... Do PT... De outros setores da esquerda, da IPC, do PT e tudo mais... No sentido de transformar o movimento da luta contra o golpe em um movimento de apoio a uma candidatura... Provavelmente a candidatura de Ciro Gomes. O que seria um desastre para esse movimento... Porque... O Ciro Gomes não é parte da luta contra o golpe... As declarações dele contra o golpe são declarações... Foram muito oportunistas... A gente viu que o PDT... E ele mesmo... Apoiaram a intervenção militar no mundo de janeiro... Não se colocaram na defesa do Lula... Claro... Para todo mundo... Então, quer dizer... Isso está introduzindo no movimento do luta contra o golpe uma confusão enorme. Portanto, a primeira tarefa dessa Conferência Nacional seria justamente... A de... Reorientar o setor mais combativo... Mais atuante... Mais consciente... Ou seja... A vanguarda do movimento de luta contra o golpe... E definir uma perspectiva... Produzir um amplo debate... E... Por meio desse debate... Chegar... A uma... Posição comum... Em relação a esse problema central... E outros problemas... Nós... Estamos entendendo... Nós... P.C.O.A... Estamos entendendo que... É preciso ter uma definição em relação ao plano do Lula... E nós vamos discutir isso no Comitê Nacional... Do Partido... No Comitê Central Nacional do Partido... No final de semana... Onde nós vamos... Provavelmente... Aprovar uma... Uma linha política... Onde... Nós vamos apoiar a venda toda do Lula... E nenhuma outra coisa... Lula está preso... Está na cadeia... Está condenado... A gente se transformou... Praticamente num símbolo... Da opressão... Significa o golpe de Estado... Então... Parece importante abrir esse debate... Da mesma maneira que... Os setores diretistas... Desses movimentos... Estão abrindo esse debate... Na imprensa capitalista... Na imprensa capitalista... Todos os dias... Estão lá... Falando que o PT... Tem que definir um comunidade... Tem que apoiar alguém... Que... Não sei quem... É... Que apoiar o Ciro Gomes... Que fulano das cidades... Que o Ciro Gomes... E que a gente acha... Que é preciso definir... Uma outra perspectiva... Muito claramente... Nesse momento... Para poder impulsionar... A luta... A mobilização... Contra o golpe... Contra a direita... E evitar... Essa armadilha... Da ideia... De que as eleições... Vão resolver... Todos os problemas... Esse é um aspecto chave... Também... Porque... Ao contrário... Do que muita gente... Apregoa... As ações... Da extrema direita... Estão se transformando... Em ações cada vez mais ousadas... A extrema direita... Está agindo... Com bastante desembaraço... Com bastante impunidade... E a única resposta... Que foi dada a isso até agora... É o que a gente viu... No caso do acampamento... Em Curitiba... Que foi de... Chamar a proteção policial... Como todo mundo sabe... Que... A polícia está envolvida nisso daí... Capaz até que... A pessoa tenha dado um tiro lá... Tenha voltado para o cartão... Assistido na farda... E se apresentado lá... Para... Investigar o crime... Entre aspas... É uma coisa meio ridícula de se fazer... Mas pior do que ser uma coisa ridícula... Que... Transforma os militantes em alvo... Da... Literalmente... No caso... Literalmente... Da... Da violência da extrema direita... Os militantes... As organizações... As atividades... As lideranças... Todos são transformados em alvo da direita... Que agem sem nenhum obstáculo... Sem nenhum problema... E é bobagem... A gente podia ir para um juiz... Fazer alguma coisa... Com um policial... Investigar... Quando nós sabemos o que está por trás... O caso da Marielle... Não aconteceu nada... O caso dos atentados contra a Caravana... Não aconteceu nada... E esse aqui... Menos ainda... E o rapaz quase morreu... Levou um tiro no pescoço... Podia muito bem ter levado um tiro na cabeça... Depois... Foi para a UTI... E quase morreu... Um regente do sindicato de motoboys de São Paulo... Essa é uma situação... Parece que a esquerda nacional vive num mundo de fantasia... Por isso... Eu preciso discutir seriamente... E de um ponto de vista prático... Já não que é preciso organizar uma autodefesa... Mas... concretamente... Como organizar essa autodefesa? Bom... Mudando um pouquinho de assunto... A gente queria... Que você comentasse... Não sei se você tem essa informação... Mas... Bom... A Manuela Dávila... Que a gente gosta de falar... A gente tem um momento aqui no nosso programa... Que são os candidatos abutres... A gente... Hoje de cedo... A gente ficou sabendo que a Manuela Dávila... Participou do ato... De 1º de maio... Da Força Sindical... E... Não sei se ela foi aí... Para Curitiba depois... Mas... Fato que hoje de manhã... Ela passou ali... Pelo ato da Força Sindical... E aí... Parece que o Ciro Gomes também... E o Aldo Rebelo... Que já é de solidariedade mesmo... Natural que ele estivesse lá... Na Zona Norte de São Paulo? Na Zona Norte... Lá na... No campo de Bagatélia... Tradicional ato dos sorteios... Lá da Força Sindical... A Manuela Dávila esteve lá... O sorteio de apartamento... Que é financiado pela Bolsa... Pela Bovespa... Tudo? Lá mesmo... Exatamente... Bom... É interessante... Porque... No último 1º de maio... Se eu não estou enganado... Participou... O Alckmin... O Ayrson Neves... Boa Força Sindical... Mudou muito... De um ano para cá... Agora que não... Vem daqui um caso de... Desorientação política e... Oportunismo Eleitoral... O ensandecido da parte... Dos companheiros do PSDB... Uma coisa também... Nós tivemos aí... Alguns atos... Em São Paulo... Em outras cidades... O que... Chamou atenção também... Para a dispersão dos atos... Do... O que a gente já vinha chamando atenção... Do problema dos atos... De que deveria ser colocado força... No ato em Curitiba... E o ato em São Paulo... De fato também... Estava bem pequeno... Pelo que a gente tem as informações... Quer dizer que eles não... Não chamaram nem o ato em São Paulo... Também não chamaram em Curitiba... Qual que é a conclusão... Que a gente pode tirar disso daí... Que há uma... Uma contradição... Nas principais organizações... Nas organizações majoritárias... Onde... Toda uma ala... Considera que não se deve investir na mobilização popular... É uma conclusão objetiva... Lógica... Diante do que está acontecendo... E isso daí é muito negativo... É interessante... Porque... A prisão do Lula despertou... Entre os elementos do DAS... Ativistas... Ou pessoas que não têm uma grande participação política... Inclusive... Um sentimento de revolta muito grande... Mas parece que nas direções... Do PT e da CUT... Aconteceu o oposto... Eles estão chegando à conclusão de que... O melhor é não mobilizar demais... Mais algumas coisas para perguntar... Uma delas é se o companheiro... Teve tempo de acompanhar... Os primeiros de maio internacionais... Porque a gente teve... De maneira muito interessante... A repressão... Ao primeiro de maio da CGT na França... E a gente teve também... Uma manifestação quilométrica em Cuba... Assim... Verdadeiramente gigantesca... Além do primeiro de maio grande... Que teve na Colômbia... Convocado pelas FARC... Eu não vi nada disso... Parece que é importante... Principalmente da Colômbia... Na França... O governo Macron... Ele está sendo... Afediado pelo movimento operário francês... De uma maneira cada vez mais sistemática... E o bombardeio da Síria... Não ajudou nem um pouquinho... O governo a se consolidar diante da classe operária... Agora... O da Colômbia... É uma reação das FARC... Apesar de que eu acho que... No caso da Colômbia... Onde você tem uma... Uma guerra civil... Que foi suspensa por um acordo... Agora... Fica claro... Fraudulento... Da parte do imperialismo... Da burguesia colombiana... A reação é importante... Só que... A única solução para as FARC na Colômbia... Vai ser... A retomada da guerra civil... A direita está empurrando tudo para esse caminho... Já prenderam vários militantes... Praticamente... Impediram as FARC de participar das eleições... E tudo mais... Isso aí mostra que... Há certos países... Que não dá para você... Manter a aparência de brincar de democracia... No Brasil... Nós estamos chegando nesse ponto... Que você vai brincar de democracia... Mas vem à extrema-direita... E ataca o acampamento pacífico ativo... Também... Aqui vai acabar ficando difícil de brincar de democracia... Você elege uma... Uma vereadora... Vem à extrema-direita... E mata a vereadora no meio da cidade do Rio de Janeiro... Tudo isso é objeto de consideração... Uma coisa muito importante... A ser considerado por toda a esquerda... Bom... E já que você falou nessa questão de... Já a ilusão democrática... Nós tivemos hoje... Mais delações aí... As delações do Palocci... Que fizeram aí... O Ministério Público... Abrir uma nova denúncia... Através da Raquel Doge... Contra o Lula... Novamente... E a Glaze Hoffman... Paulo Bernardo... E acho que outros do PT... E o que mostra também... Que a situação vai no sentido oposto... Dessa ilusão... De que as instituições vão... Por algum milagre... Libertar o Lula... Por si só... É... O problema do Lula... Embora ele seja decisivo... Para as eleições desse ano... Ele não se restringe às eleições... A política da direita... É colocar o PT... Na... Na ilegalidade... É colocar a esquerda na ilegalidade... Na realidade... Estabelecer uma espécie de... De regime político... Colombiano... Na época anterior... Ou seja... Dominado só pelos partidos do direito... Como você falou... O Brasil... Tende a um regime político... Como o colombiano... Por exemplo... É... Eu acho que... Há um movimento geral... Homogêneo... A gente pode ver isso daí... Em Honduras... Pode ver... Essa situação no Chile... No Equador... No Peru... No Paraguai... Na Colômbia... Na Argentina... E o regime de privação de direitos... No regime de exceção... No regime de neutralidade... Em resumo... Ditaduras... Aí... Que o imperialismo... Com certeza... Vai procurar... Dar uma... Uma aparência de democracia... Mas... A coisa vai ficar só na aparência... Aí... vão colocar alguns... Alguns elementos da política pequena burguesa... Com muita disposição para a farsa... Para... Desempenhar um papel... E... Brincar de democracia... Num resumo... Não tem democracia... E a situação vai... Se tornando cada vez mais... E a hora que... Eles vão conseguirem controlar... A rebelião popular... Por força da crise que eles mesmos estão provocando... Eles vão usar a força total contra a população... Isso daí... Teria que ser seriamente discutido pela esquerda... O problema é que... A esquerda brasileira está completamente fora da realidade... Desde aqueles que falam que não tem golpe... Ou seja... Que apoiam o golpe... Até aqueles que acham que... Tem golpe... Mas que não vão resolver o golpe... Elegendo o presidente da república no meio do golpe. Que é uma... Uma coisa assim... É como se você... Estivesse aí no inferno... E achasse que você vai ganhar um... Liberdade condicional... Vai para o céu... Vou falar em esquerda pequeno burguesa... Que você falou que... Nega o golpe... Nós... Hoje... Nós fizemos um esforço aqui... Para conseguir informações... Sobre o queridíssimo ato... Da Praça da Sé... Uma missa... O famoso... Como era? Era o show missa... Da Conlutas... E tudo que a gente conseguiu... Foi um cartaz... Com algumas informações... Reivindicações... Contra a reforma da previdência... Contra as privatizações do tema... Prisão de todos os corruptos... Prisão de todos os corruptos... Mas não havia no cartaz... Nem o local... Nem o horário do ato deles... A gente nem sabe se o ato está marcado... A gente nem sabe se o ato existiu mesmo... Mas alguém me mandou para a gente... No chat do YouTube... Falando que tinha no máximo... Trezentas pessoas lá... Isso é a decadência total... Desses grupos que... Que negam o golpe até hoje? É... Isso aí mostra o isolamento político deles... A maior parte da... Das pessoas pensantes aí... Está preocupada com o golpe... E a política deles... É uma política que está fora da realidade... No que diz respeito ao golpe... Eu não... É... É natural que esse ato tenha... Trezentas pessoas... Deve ter reunido aí... Sei lá... É... Quarenta e dois grupos revolucionários... Horrivelmente revolucionários... É que levaram essas trezentas pessoas... Companheiro... A gente... Vai concluindo a entrevista... Não sei se o João tem mais alguma pergunta... Eu queria que você fizesse considerações finais... Sobre o ato... Sobre os acontecimentos aí... Inclusive da preparação do ato... E tudo mais... Para a gente poder... Encerrar a entrevista... Lembrando que... Nós vamos ficar ao vivo até o fim do dia ainda... Logo depois... Aqui com as falas no ato lá em Curitiba... Eu só acho importante... Queria afirmar... A proposta que nós estamos levantando aqui... Junto com os comitês de luta contra o golpe... De realizar uma conferência nacional aberta... A todos aqueles que estão interessados em organizar... De uma maneira mais coerente... De uma maneira mais sólida... A luta contra o golpe... De discutir os problemas... Centrais da atualidade... Problemas como esse... Da prisão do Lula... De como lutar contra o golpe... Da autodefesa... Da questão... Das eleições ou não eleições... Discutir... Nem tanto... Uma análise da situação... Mas discutir... Políticas... Práticas... E métodos... Para enfrentar a situação... Então... Nós vamos apresentar publicamente... Nesses anos... Isso daqui... Depois do domingo... Mas... Queremos desejar... Convidar todas essas pessoas... Que estão interessadas... A participar dessa iniciativa... A participar do debate... A dar sua opinião... A reforçar esse debate... Nós esperamos reunir algum... Alguma coisa entre duas ou três mil pessoas... Nessa iniciativa... Através de conferências municipais... E etc... E outras reuniões... E preparar... A próxima etapa... Existe aí... A proposta... De... Congresso do Povo... Que foi formulada... Na Frente Popular... E isso daí... Precisaria... Precisaria... Ser discutido... Em que sentido... Que nós vamos impulsionar... Essa proposta... De... Congresso do Povo... Como seria a normalização... Como seria feito... Como a gente deve lutar... Pela... Libertação do Lula... Pelo fim dos processos... Pelo fim da Lava Jato... E etc... E tal... Todas as questões... Que estão colocadas... Inclusive... As reformas do governo Temer... Essa coisa toda... A luta contra o imperialismo... Em toda a América Latina... E assim por diante... Eu queria reforçar esse convite... Acho que... Essa iniciativa... Nesse momento aqui... É muito importante... Nós estamos num momento... É... De... Uma certa... Virada na situação... De... Uma mudança na situação... Com a prisão do Lula... Com a questão das eleições... É... E precisamos... De uma definição... Que seja uma definição... De um movimento amplo... Para intervir no próximo período... Desce... Companheiro Rui Costa Pimenta... Você deu essa entrevista exclusiva... Para a Causa Operária TV... Aqui o plantão de notícias... É... Do... Reunião de Pauta... Que hoje é especial... Né... Com a cobertura do 1º de Maio... Pela Liberdade do Lula... Muito obrigado... Companheiro Rui... É... Bom... A gente vai... Agora... Chamar um breve intervalo... De 60 segundos... E daqui a pouco... A gente volta... Oledas, segala, empalha... De 90 segundos... Parcuena... Abração... Aplausos... Rose... At DID... Para a lao...